Após diversas reclamações de feirantes e clientes da Feira Central de Três Lagoas, como já mostramos, inclusive aqui nos telejornais do Grupo RCN, a Prefeitura Municipal implementou os climatizadores para melhorar a experiência das pessoas que passam por ali. E esse processo durou três meses até ser concluído. O repórter Emerson William Tramais traz mais detalhes. A Feira Central é um dos principais empreendimentos públicos aqui de Três Lagoas. que recebe feirantes e compradores de toda a cidade. Ela vem sendo alvo de críticas por conta do calor que é sentido ali, tanto pelos feirantes e pelos compradores, consumidores no local. Mas esse problema já foi resolvido. Sobre este assunto, eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes. José, conta pra gente qual era a principal reclamação de feirantes e consumidores antes. A principal reclamação dizia respeito ao calor. Dentro da feira, no estabelecimento. Lógico que nós sabemos que esse ano, Três Lagoas, o país de uma maneira geral, tem passado por uma mudança de clima muito alta. Então, a preocupação era justamente essa, em poder oferecer uma melhor qualidade para que as pessoas continuassem indo cada vez mais à nossa feira. e o que o município, então, nós começamos a ouvir, tanto consumidores como os feirantes, a única reclamação era o calor excessivo. Tirando essas reclamações, por parte dos feirantes, a prefeitura não recebeu qualquer outro tipo de reclamação a respeito de perda ou não de alimentos. Certo. E agora, quando os climatizadores foram instalados, né? E como vai funcionar ali dentro da feira? Foi através de uma solicitação de uma área pública aqui em Três Lagoas para uma indústria do Rio Grande do Sul, que trabalha com a fabricação de ventiladores exaustores. O município, juntamente com a nossa Câmara, o prefeito Angelo Guerreiro encaminhou lá para o doutor Cassiano, presidente da Câmara, com os demais vereadores, foi aprovada a doação dessa área. E uma contrapartida social, uma mitigação, a empresa fez a doação dos aparelhos para o município. O município, então, abriu uma licitação para a instalação dos ventiladores e exaustores na feira. O que nós temos lá hoje são 60 exaustores, principalmente na parte de hortifruti, que estão instalados, e na praça de alimentação nós temos os ventiladores e os aspersores de água, que acreditamos que vai facilitar e melhorar muito o clima naquele local. Futuramente, a feira central pretende, a prefeitura municipal, aliás, pretende colocar ar-condicionado ali na feira central ou ele não comporta? Não, a princípio não, até por causa da construção. A forma como foi construída a feira central, ele não tem como você colocar ar-condicionado. A feira tem que ficar aberta, todas as suas portas, para vários tipos de pessoas que vão ali fazer as suas compras. Então, não tem ar-condicionado, não tem um sistema ainda que você possa colocar ali, que vá suprir a necessidade realmente. São os ventiladores que estão lá e que vão estar funcionando em três velocidades, vai depender muito da forma e do calor que vai estar no dia, e os próprios funcionários lá, administradores da feira, é que serão os responsáveis em manter, procurar amenizar um pouco mais a temperatura com esse equipamento lá já à disposição. Certo. Então, no caso, agora, feirantes e consumidores podem ficar tranquilos, que calor, eles não vão passar mais ali dentro. Não vamos dizer que não vão passar, mas pelo menos vai amenizar bastante da forma como estava até sábado da semana passada, que foi o primeiro dia que nós colocamos para funcionar esses novos equipamentos. Já houveram alguns retornos positivos a respeito? Sim, nós já temos conversado com bastantes feirantes, principalmente frequentadores, principalmente agora, na segunda-feira e na quarta-feira que tiveram feira, e eles têm só elogiado o município e já compreendiam muito antes. É que o município recebeu os aparelhos, mas nós tínhamos que licitar para fazer essas instalações. Certo. Muito obrigado pelas informações, secretário. Eu volto com vocês aos estúdios.